Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Monique Alves. Gente, eu tô gravando tanto pro Instagram, então eu tô com uma tela aqui do celular, quanto também pro YouTube. Então a gente vai fazer que nem aquela carta aberta que eu não sabia pra onde olhar. Na dúvida, eu vou olhar pra cá, por causa do YouTube, tá bom, gente? Gente, é o seguinte, eu tô criando esse vídeo aqui pra vocês, totalmente improvisado, muito mais pra dar uma satisfação pra vocês em relação a um vídeo que deu bastante views aqui no canal, que é a entrevista com a Inês, que é aquela primeira deal que foi encontrada aí por uns fãs internacionais que, na verdade, tem essa missão de vida de encontrar os atores da abertura do Resident Evil 1 lá de 1996, tá, gente? Então, assim, eles encontraram a Inês, né, que foi isso que fizeram, que eu fiz o vídeo, né, que me motivou a fazer o vídeo, pra contar pra vocês que eles encontraram a Inês, que é a atriz da Jill, né? Outros atores já foram encontrados, como o ator do Chris, que é o Charlie Kraslavski, teve também o Gregory Smith, que fez o Barry, teve a Linda, que é a atriz da Rebecca, e, na verdade, ela é uma modelo, e teve o Eric Prius, que... Pirius, eu acho que é Pirius o nome dele, que é o ator do Wesker, tá, gente? Então, eles encontraram esses atores já, e agora, mais recentemente, encontraram a Inês e começaram a conversar com ela e pediram a entrevista. A Inês aceitou, o Database, inclusive, foi convidado a participar dessa entrevista, mandando perguntas, mas não sou eu que estou intermediando com a Inês, tá bom, gente? Não sou eu que estou conversando com ela. Ou seja, quem está fazendo toda a intermediação da entrevista, que está cobrando a entrevista dela, é o pessoal do blog Raccoon Stars, tá? Só que aquela coisa, a gente entrevista, às vezes a gente pede pra pessoa... Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tentei uma entrevista com a dubladora e modelo de rosto da Alexia, lá do Cô de Verônica, de 2000... de 2000, né? De 2000, eu ia falar 2000 e 2000, né? 2000 e zero, né? E, assim, a Leila Johnson, tá, gente? Eu pedi essa entrevista pra ela em 2011. Essa mulher me enrolou até uns dois anos atrás, depois ela desapareceu. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu acredito que no caso da Inês vai dar certo, porque ela falou assim, olha, no momento eu não posso responder as perguntas, eu tô com o meu tempo muito apertado e tudo, porque parece que ela é mãe. Ela também não quer se expor na internet de, tipo, sei lá, virem pessoas abordarem ela, porque a gente sabe que quando essas coisas acontecem, muitas pessoas acabam indo atrás. Vocês veem a Sasha Zotova, né? Que é a modelo atual da Jill, do Resident Evil 3 Remake. Só que a Sasha, ela é uma modelo super jovem, então ela tá usando isso a favor dela. Ela tá certíssima. Já a Inês, ela não quer esse tipo de exposição, né? Ela quer ficar na dela. Ela quer, talvez, contar mesmo o que aconteceu lá, de como foi na época. Mas depois é isso aí, acabou e ela quer seguir com a vida dela, tá? Nem todo mundo quer a fama e o estrelato, tá, gente? Então, a gente vai ter que esperar. Não vai ter jeito. A gente tem que torcer pra ela não mudar de ideia, pra ela querer dar essa entrevista e não mudar de ideia, tá? Então, é isso, assim, tá? Eu vou dar até um exemplo pra vocês. Eu fui a primeira pessoa a entrevistar o Barry Gierdge, que, inclusive, a gente até foi parar num livro internacional contando os bastidores do primeiro Resident Evil de 1996, né? Que eu até mostrei em um vídeo aqui pra vocês aqui do canal, que foi escrito pelo Philip J. Reed, né? E o Barry Gierdge é o dublador do Barry, não é o ator do Barry. O ator do Barry também entrevistei, que é o Gregory Smith. Mas eu encontrei, eu conheci o Gregory Smith, por intermédio do pessoal do Raccoon Stars, porque foram eles que encontraram o Gregory Smith, e aí, por isso, eu consegui o contato, e aí eu fui falar com ele também e pedi a entrevista, tá? Então, é isso, assim, não fui eu que encontrei ele. Já o Barry Gierdge, sim, porque eu tinha um contato em comum, que era o Ward Sexton, que é o narrador, né, dos títulos de Resident Evil, a voz do Resident Evil. E aí ele conhecia o Barry Gierdge, né? Eles tinham um contato, porque os dois moravam no Japão. Hoje o Barry Gierdge continua no Japão, já o Ward Sexton tá em Los Angeles. Então, não sei se eles perderam o contato, mas ele que intermediou esse papo. E a partir disso, né, a gente fez essa entrevista. No caso da Inês, não sou eu que tô intermediando, mas eles me convidaram pra participar da entrevista mandando perguntas, porque eu tenho também essa coisa de ser a louca dos atores do Resident Evil 1 e dos dubladores do Resident Evil 1, porque eu encontrei o Barry Gierdge, né? Já entrevistei o Ward Sexton também, na época lá do Fifre, né? O Fifre, chame do que você quiser. Foi o meu primeiro site de Resident Evil. Então, por isso que eles me convidaram. Outra pessoa que foi convidada pra participar dessa entrevista foi o Justin Wang, que é um youtuber internacional também, que ele tem um canal grande, né? É, razoavelmente grande, e que também falou da Inês. Ele chegou a falar também da Inês. Ele até usou o nosso material do Database pra falar sobre atores e dubladores de Resident Evil também. Então, isso é muito legal, né? Tipo, a gente acabou criando uma comunidade, mesmo sem querer, de pessoas interessadas no mesmo assunto. Então, por isso que eu fui chamada pra entrevista. Mas, tudo que a gente pode fazer agora é esperar a Inês, né? Decidir dar essa entrevista. E torcer pra ela não desistir. Porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Como aconteceu com a Leila Johnson, que é a dubladora da Alexia. Aconteceu, no caso, com o Database, né? E outros dubladores também, ou mocaps, sabe, gente? Às vezes eu não falo isso pra vocês, mas tem mocaps que fala. Não, olha, não posso dar entrevista no momento. Ou simplesmente ignora o pedido. Ou fala que vai mandar as respostas e não manda nunca, como foi o caso da própria Leila. Acontece, gente, tá? Pra uma entrevista rolar, depende do entrevistado também. Então, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera, tá? Mas vamos torcer, vamos mandar para o universo pra que a Inês se sinta confortável a dar essa entrevista. Porque eu acho que depois, ela foi pesquisar, né? Depois que foi encontrada e tudo, ela deve ter ido pesquisar na internet pra ver o quanto as pessoas estão esperando por essa entrevista, o quanto ela sempre foi famosa e talvez ela não soubesse, não sei, né? Mas talvez ela tenha repensado. Epa, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Então, vamos respeitar o momento dela. Às vezes a entrevista não vai rolar agora. Pode rolar daqui um ano, dois. Pode rolar daqui uma semana. Vamos esperar, tá bom, gente? Então, era só isso mesmo que eu queria passar pra vocês nesse vídeo de hoje. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo no Instagram também. E a gente se vê. Inclusive, ó, me segue no Instagram, tá, gente? Me segue aqui no Instagram também. Eu tô falando pro pessoal do YouTube, tá? Até pra você ficar ligado também que eu posto stories e tudo mais sobre os nossos conteúdos, tá bom? Às vezes até os bastidores, tá bom? Beijo, gente. Até mais e tchau.